Tô divertido. Tá uma loucura sem tamanha. Zumbi Royale. Marca um ponto pra sua equipe. Zumbi Royale. Zumbi Royale. Fudeu, né? Não, não vou do estádio agora, não. Fudeu, não. Fudeu, fudeu aqui. Aqui, ó. Alguém precisa disso? Agora que eu não vi se tem loja. Ah, vai ali mesmo, foda-se. Mas a gente corre depois pra essa loja aqui, ó, da Farmland. Tem essa aqui. Ah, boa. Tem cara aqui, ó. Peguei só uma pistola. Em cima do telhado ou embaixo? Estava em cima, acho que ele já desceu. Mano, tem muita gente. Caralho, esse modo é bem insano porque é muito player, né, mano? Pra pouco mapa. Lá no meio tem cara, viu? Tá. Tem um alco aqui, ó. Pô, ganhei um outro item. Não sei qual. Falar que o loot do maluco tá bom, mano. Maluco, olha o zumbi aqui já, ó. Pulou. Pulou. Só ignorei o zumbi. Eu não vou atacar, não. Muito perto do zumbi. Tem zumbi aqui perto da gente, mano. Então aqui, ó. Rusharam, correram. Beleza. Eles estão em cima da nossa caçada lá. Mais um. Agora esse aqui tá em cima da gente, ó. Ele sabe se tá aí. Ele tá muito na merda de zumbi. É um tirinho nele. Zumbi, por favor. Foi, esse foi, esse foi. Ai, ai. Ai, que susto. Tá aqui dentro. Sete. Bati. Ah não, tinha um cara aqui, velho. Tinha um cara ali. Meu Deus, velho. Cê matou o zumbi ainda. Eu matei o zumbi? Matou. Caralho, aí me fudeu. Seu companheiro virou um zumbi. Puta. Pior que... Puta spawn merda. Tem cara perto. Tem cara perto? Cê tá vendo alguém? É, lá no zangar eu vi. Tô descendo tiro ali, tipo no bombeiro. Ó, tô vendo dois caras aqui hein, Lips. Onde eu tô? Pelo telhado. Tão aqui ó. Embaixo. Embaixo um, tá? Só a frente. Vou te esperar aqui sozinho, eu não vou tancar essa porra não. Tão na delega. Tão na garagenzinha hein. Tão aqui em cima. Calma que eu vou mandar um bagulho eles lá dentro. Peguei um, peguei um. Tá o outro te ruxando. Morri. Mata ele, Lips. Me vinga. Esconde, joga smoke. Ele tá ruxando em você. Ele tá te procurando, tá recarregando. Uuuuh, solado, maluco. Ó, ele tem, deve ter mais uma serinha aí. Boa ali! God! Agora eu vou pra onde? Não tem ideia. Mano, o pau tá comendo por aí. Tenta lutear alguma coisinha por aí e cê me levanta. Caralho, mano. Que tensão, velho. Que tensão. Esse foi difícil. Tem um cara ali, cara. Belonis valeu pelo Subcon Prime, mano. Vai, Lips. Sai seu nome, Lips. Essa sniper era muito ruim. Cadê, mano? Nossa senhora. Deixa quieto, essa treta não é sua, não. Roda essa placa aí e sai daí, mano. Cê tá com cover? Eu tô só ouvindo o cretinho do zumbi. Mano, a parte boa de matar o zumbi é que cê vai... Ah, o zumbi do pra cima desse! Ajuda o zumbi! Dois zumbis, velho! Mata um dos zumbis, mata um dos zumbis! Um deles, um deles! Meu Deus, essa sniper era muito ruim. Ah... Ó, se você cair no seu corpo, você já recupera o seu negocinho, hein? Se você conseguir cair ali onde cê morreu. Aí tem que ser muito rápido, porque ele já spawna no voo. Ele não dá, não. Dá sim. Deu, God. A queda do zumbi é o ponto mais fraco, mano. Cê fica esturnado. Ó, agora é isso. Agora se cê conseguir de algum jeito pegar isso aqui, ó, cê já volta. Tá aí do seu lado, só pega. Boa. Foda-se. God, Godlips, Godlips! Só tem um déjà-vulzinho agora. Mano, o pior de tudo é que eu só tenho sniper. Não tinha nenhuma outra arma. Que merda. Ah, essas casinhas, eu vou ter elas. É um desertigo. Deserte é brabo, hein? Ah, agradeço. Só vai pra Manaus do Iago, mano, é nóis. Acho que falta só milinho. Milinho, apareceu. Apenas falta a loja agora. Melhor a situação. Tem uma aqui, ó. Achei um posto de sombra. Vamos ouvir do meu lado. Sai, zumbi! Mano, só... Não para de se mover por causa do gás só, hein? Faz ele queimar o gás. Tá atrás de você. Boa, pegou. Boa. Tem mais um, tem mais um. Ele errou. Burrão. Mano, agora você vai ter muito dinheiro. Tem auto-rest, tem munição. Agora você tá feito, Lips. E tem o loot do outro ainda. Tem o loot do outro zumbi. Tem o loot do outro. Deixa a carro aqui, ó. Vou botar aí, ó. Vai lá de cá, né? Vai, Lips. Brilha, meu garoto. Brilha, meu garoto. Faz o seu nome! Não, eu peguei vinte mil, cara. Eu sei, mano. Matar zumbi é incrível. Peguei vinte mil. Ah, eu esqueci onde ficar saída daqui e fiz burrice. Caralho, Felipes, emocionado demais. Meu irmão, nunca tive tanto dinheiro na minha vida. Compre uma casa, mano. Fácil. Suavezíssimo. Vou comprar essa aqui mesmo. Essa casa mesmo. Já pega um vantzão brabo pra tu aí. Ih, vantzão, pô. Toma aí. Respeita aí. Linda, Felipe! Felipes! Tá, eu já vou então pegar minha base Icones. Nossa, Lips. Meu Deus. God, 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 God. Cortei um envio ainda só pra garantir. Carregou. Tua dinheiro aqui, ó. Não, não dá, não. Esquece. Não, não dá, não. No loot lá tinha mais, é... Auto-respo. C0, Elza. Mandou o beat. Não, tô suave. Vamos avançar, vamos avançar. Reso. Caralho. Caralho, Elipis. Muito humilde. Vai voltar lá nos zumbis. Foi por aqui? Ah, tô vendo aqui, ó. Auto-respo. Já peguei a caixa de munição. Uma play. Não precisa nem pra colocar aqui no carro. Celo. Eles que são humildes, irmão. Zumbizeira humilde demais. Zumbizeira do Sedex aí. Ó o Ghostzão pra nós agora. Eu não tô usando o Ghostzão, não. Tô com o tempo de aleita vermelha agora. Perdi minha arma. Perdi minha arma, Elipis. Perdi, Elipis. Acho que sobrou aí. Minha 97. Não, Elipis, as minhas... Lips, a minha AK, Elipis. O meu acessão com a minha AK, Elipis. Ah, eu peguei a AK. Só deixei ele. Me dá a minha AK, Elipis. Agora eu não achei a minha M4. Pronto, a minha AK tá de volta. Você tá com o meu M4 aí. Tô? Não, tô não. O seu M4 tá no chão. Tá bom, achei. A minha MP7 mil também, mas foda-se. Tá, tá safe. Qualquer M7, MP7, MP7. Ah, tá aqui o seu MP7. Beleza. Vai, pega, Elipis. A minha tá diferente. O Elipis roubou todo o meu loot, mano. Você roubou... Carrinho, carrinho. Vamos de carrinho, vamos de carrinho pra gente não sofrer pros Zombies. Vambora. Confia. Quando for pra... Eu te aviso na hora de pular, hein. O foda é que eles têm MP, mano. Tem que tomar cuidado. Se eles podem aquele bagulho perto do carro, eles ativam o carro. Putz. É. Insta. Se eu não tô cagando, não. Tô lhe enrabando. Vai, Elipis. Não tem mais ninguém pra gente matar, não. Acabou os players. É isso. Olha, Elipis passam de cá. Passou? Motinho, na real. Prepara, vai. Já regaça, já. É. Ih, dois squad, dois squad, hein, mano. Para. Para, para, para. Achei pro céu, para. Pelo amor deus. Ah, me levou. Filha da mãe, velho. Tentei avisar ainda. Eu, eu ouvi, é que eu emocionei. Você que ia dar. Ele sabe onde você tá? Ah, sniper de... Malta, aquele bagulho explosivo lá. Mano, eu tive a impressão de ver um deles te rushando, Elipis. Alvo, vem aqui. Não, eles não me rushando não. Pelo menos ainda não. Eu sei que tinha um ali. Seu corpo tá aqui. Seguindo. Mais um ali. Alvo, vem aqui. É, eu tô com o Vant. Eles são os três nesse último pingue. Aí eles pegaram o carro e foram embora. Eu vou pegar aqui a seringa. Pegar chegando. Zona segura realocada. Tem um cara nesse pingue aqui, Elipis, mas no andar de baixo, tá? Tá. Vou lá pegar, vou reviver já. Vou voltar, vou voltar. Tô voltando. Beleza, eu tô marcando o seu loot. Beleza, tem um no ginásio aí só que o meu Vant pegou, mas tá dentro, tá? Tá. Tô indo pra cima do ginásio aqui, do estádio. Pega o seu loot aqui. Eu tô de loot lá, lembra? Ele volta de loot. Tem munição, placa, sei lá. É, pior que placa tem, eu vou precisar voltar, mano. Só isso, acho que ele não volta com. Ah, mas o cara deve ter lootado minha placa. Não, não tinha, não. Tinha um minho. Só ia lootar essa placa e tirasse alguma placa deles, né? Brinks. Eu arranquei, mano. Um deles eu arranquei, um deles eu arranquei. Fante inimigo acima. Carra aí, tá bugado? Não. É, a moto tá bugada. Estamos no circo. Ameaça iminente. Tem cara que comprou aqui mesmo, só não sei aonde. Comparou a caixa de créditos. Aquela radarizada. Preciso não de placa ainda? É... Se tiver, preciso. Tô sem reserva. Tô sem reserva. O que você consegue tropar é só de reserva. Pode. Vinte. Vinte e cinco ainda ativos na AO. Cinco aqui não tem mochilinha não. Ainda não, né? Fadarzito, nada. Eita porra! Eu não sei se foi impressão minha, eu acho que o alerta vermelho deu uma brocadinha aqui. Tá. Por um milésimo de segundo. Ah, não tem cartão de rebasta. Fante inimigo acima. Mano, radar não apita um, velho. Tô com os ghostizados, né? Eu nem uso ghost, não. Tô só na alerta vermelho mesmo, que é mais interessante. Ah, não era a alerta vermelho, não. Era o relógio novo que eu peguei. Beleza. É muito palhafatoso. Você tá com o relógio farolete aí? É, só que eu tô com o farolete desse bagulho ali. O relógio farolete do evento. Uhum. Falta comendo ali. Dá pra ele só dar uma esperada nos caras, que eles vão ter que sair, porque aí é safe. Ai, ai, tomei nas costas, tomei no ginásio. Tão me granadando que nem doido. Me rushou já. Foi eliminado. Tá tentando dar uma volta nesse maluco, ó. Cara ali... Inimigo marcado. Voltou de Gulag, tá? Gulag não, de comprar. Inimigo chegando na AO. Tem um zumbi em volta? Enfim. Seu círculo tá se fechando. Beleza, o círculo tá fechando, eles vão vir agora. Prepara. Já dá mãe, velho. Olha, ele pulou lá pro meio dos caras, velho. Vambora. Derrubei o maluco ali. Tem uma outra janela. Tem shield... Zumbi colado e você... Pronto, eliminei. Foram os caras lá. Eu roubei um. Tem mais zumbi colado na gente. Tem mais um ali e um zumbi ali. Eu tô ajudando o cover de longe, hein. Prepara. Se o zumbi for pra cima de um, o outro ajuda. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem pra esquerda aqui embaixo, tá? Tá. Tem dentro aqui, ó. Tem bem colado com a gente aqui, ó. De seis metros, tá por aqui. A minha esquerda atrás. Passando concussão. Deve ter em cima. Se conseguir circular aqui, melhor. Vem circulando, vem circulando. Tá atrás da gente, só que eu não sei se tá em cima ou se tá embaixo. Continua circulando. Tá. É, eu peguei dois no radar. Barulho de zumbi. É zumbizão mesmo. Ali atrás. Acabei de ver. Mas tem uma distância pro guys não pegar os dois, hein. Assombração passando. Eu tô com medo de abrir caixa nesse jogo, mano. Tem na frente também. Tem dois na frente e dois atrás, hein. Aqui é... Ih, tem zumbi pro lado de fora aqui, Lips. Tem cara ali na frente. Tem cara ali na frente. Cara mesmo. Marcado. Fante inimigo acima. Inclusive, tá sem shield. Zumbi nas costas, Lips. Zumbi nas costas, Lips. Matou? Não. Mamei muito ele. Matei. Boa. Minhas costas mais caras. Tô muito na merda, mano. Tô indo na frente, tá? Seguindo por aqui. Tá. Tem placa ali, preciso pegar. Que tensão do caralho. Não sabe se vai vir um zumbi, se vai vir um cara, né, mano? Mano, eu quero só manter, tipo, eu quero manter contato visual com você, tá ligado? Ó, zumbi, mais zumbi vindo de fora aqui, ó. Tem cara aqui comigo. Ah. Olha o nosso. Mano, é que eu tava fucamperando, velho. Lips, você não é o zumbi que eu quero, mas é o zumbi que eu preciso, hein, mano. Tá. Deixa eu ver os dois de aqui pra você. Você tem muito cara aí na frente, Mati. Se você tiver dois, se você ver dois negocinho colado, aproveita. Tem cara aqui? Essa, velho. Tô marcando que eu consigo. Tá. Tenta pegar dois negocinho roxo. Vê se não tem dois negocinho roxo aí, dando pala. Tô marcando enquanto isso. Tem cara aí. Negocinho roxo, acho que eu vou conseguir perder agora não. Tem cara aqui em cima. Tem zumbi pra caralho. Vai. Muito bom isso, velho. Vai tomar no cu. Mano, tem um cara no seu ping aí. Onde você tá aí, tem um cara. Deve ser em cima. Ah, aliás... Nossa, mano. Nem sabe o que tinha. É tipo um lugar em cima da sua parte. Tá. Onde eu morri ali pra trás ali, tem um lugar que dá pro cara ficar parado ali. Tá tipo na parte de cima ali. Beleza, tô esperando ele. Tamo ele e eu agora esperando um outro. Tá, deixa eu ver se eu consigo ver na sua... Ele desceu, desceu, desceu. Esse cara com virada aqui. Esse cara com virada aqui. Tchutadíssimo. Um monte aí atrás... Mano, esse moleque, ele pegou um pixel retardado. Um pixel muito quebrado. Não! Nossa. Eu volto como zumbi ainda. Calma lá. Com suma restos mortais para recuperar sua humanidade. Fico chegando na A.O. Foda. Ai, piquei. Voltei. Voltei. Ih, caralho. Vai acompanhando o gás. Mano, cuidado. Foda. Não dá não. Agora a gente volta do seu monte de... Não é muito. Meu Deus. Não é possível isso, mano. Meu Deus, velho. Estuquei. Explode de porra. Vitória, caralho. Não sei se eu conto com vitória ou não, porque foi estranho. Mano, eu não acredito. Mano, eu não acredito, velho. Chat, ganhamos. Faltando um minuto para o final do sorteio. Sorteio todo dia. Live todo dia. 17 horas aqui. Twitch.tv. Vitoria barra patife. Além de que... Vitoria que entrou outra galera no helicóptero. Poxa, mas apareceu vitória. Não, apareceu vitória. Ganhamos, Olympus. Ganhamos, ganhamos. Apareceu vitória. Vitoria vermelha apareceu? É porque eu tava na tela dos caras? Vitoria vermelha. Vitoria vermelha. Vitoria vermelha. Vitoria vermelha. Vitoria vermelha. Faz nem sentido isso. Eu acho que quando você morreu foi a vitória. Contou a vitória desse. Só tinha mais um cara vivo. Vitoria vermelha. Ai, a gente não ganhamos não, guys. Perdemos. Eu vi vitória. Eu só ganhorei.